Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Então, como prometido e como muitas pessoas me pediram, né, eu vim trazer o vestido todo colorido, que muita gente, todos os vídeos que eu faço aqui no canal, eu sempre peço pra vocês colocarem dicas aí dos vídeos que vocês querem que eu coloque aqui o passo a passo, das peças, né, que vocês querem aprender. E muita gente me sugeriu vestido de outono-inverno. E aí, como eu tinha feito essa peça aqui, né, esse cropped com esses dois quadrados diferentes e simples ao mesmo tempo, né, que eu fiz com sobras de fios. Quem não assistiu a aula, vai aparecer um card aqui em cima, tá? Quem não assistiu, é só clicar nesse card, ou eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá? Vocês podem clicar ali. Seguem ali o passo a passo, ali tem toda a explicação de como vocês vão fazer, qual fio que eu usei. A agulha que eu usei foi a agulha seis, toda essa parte do cropped, e pra fazer o vestido aqui, como que eu fiz? Continuei intercalando as cores que eu usei na parte de cima do cropped, tá? Pra, lógico, pra ficar de acordo, né? Ó, vou mostrar aqui, pra ficar de acordo com a parte de cima, né, do vestido. E a diferença, o que que eu fiz? Eu fiz vinte carreiras a mais somente seguindo as carreiras daqui, da parte de baixo do cropped. Só que como eu tava fazendo com a agulha seis, então, ele tava ficando mais apertadinho. Depois, eu fiz dez carreiras com agulha oito, e as últimas dez carreiras eu fiz com agulha nove. E aí, ele foi dando uma alargadinha aqui na parte de baixo. Gente, a única diferença foi essa, tá? A diferença da minha agulha. Se vocês forem fazer com barbante, se vocês forem fazer com fio mais fino também, vocês vão fazer de acordo com a agulha de vocês, né? E aí, vocês também vão aumentar as agulhas de acordo, né, com a espessura que vocês fizeram a parte de cima também de vocês aí. Pra ficar mais fechadinho aqui em cima, quem gosta de fazer um cropped mais fechado, né, mais discretinho aqui. Aqui na parte de baixo da saia, até aqui a parte do quadril, vocês podem deixar mais fechado. E a parte abaixo do quadril, onde fica a perna, vocês podem abrir, aumentando, então, a grossura da agulha. É só isso, gente. O meu vestido ficou com oitenta e cinco centímetros de altura, tá? Então, ele ficou com uma altura, assim, até o joelho. Pra mim, assim, que sou baixinha, tá uma altura boa. Então, eu coloquei vinte carreiras a mais do que o meu cropped, tá? E é isso, gente. Ficou super colorido. Aproveitei todas as minhas sobras, né, ó, ficou super, super coloridão. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, um detalhe que vocês podem colocar também, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Ó, isso aqui, ó, vocês podem fazer um cordão. Eu fiz aqui uma carreira de meio ponto alto, tá? Meio ponto alto, todo mundo sabe fazer. Se vocês não sabem fazer meio ponto alto, vocês podem fazer só correntinhas também. Pode fazer carreira de correntinhas. E aí, vocês podem passar intercalando entre os pontos, tá? Eu já passei vários modelos aqui que eu faço as correntinhas, né? O cordãozinho de correntinha e intercalo aqui. Ou vocês podem só usar o vestido sem nada. Vocês podem usar o vestido com cinto. Vocês podem fazer também, gente, pra usar com legging, né? Tem muita gente que gosta, como se fosse bata. Muita gente me pede isso também. E aí, vocês não precisam fazer tantas carreiras pra baixo, né? Vocês só vão fazer a altura aí que vocês querem pra cobrir o bumbum, né? E vão fazer pra usar com uma legging. Então, fica uma batinha vesti-legging. Também dá pra fazer e fica super bacana, tá? É isso, gente. Ou também, né? Outro detalhe, se vocês quiserem fazer longo, vai ficar lindíssimo também. E aí, é só vocês aumentarem a quantidade de carreiras, tá? É isso, gente. É simples, é fácil, é rápido. E como vocês viram, é super econômico. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!